Chega ao fim a parceria Sampaio Correa e Fernando Machiore. O ciclo durou apenas sete jogos. De Jair Ferreira é o técnico do Sampaio Correa até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Estaremos destacando também a coletiva com o Eloy, com o Pará. Eles estão aqui no canal Lércio Costa, narrador. Vamos também trazer a história de confrontos entre Tom Benci e Sampaio Correa, futebol clube e outros assuntos aqui. Ainda a participação da galera também neste conteúdo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Aqui é o canal Lércio Costa, narrador, chegando com mais um conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Açoe o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, seu like. É muito importante aqui para o fortalecimento. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. É importante que você se inscreva aqui no nosso canal e eu conto com você. Para você fortalecer o nosso canal e a gente continuar os nossos conteúdos no ar. Muito obrigado também aos nossos parceiros, que integram também aqui o canal Lércio Costa, narrador. Sampaio Correa anunciou o fim do ciclo do Fernando Machiore com a equipe Tricolor. A nota diz que o treinador deixou o Sampaio Correa por problemas pessoais. Vamos à nota que foi exibida pelo presidente do Sampaio Correa, Sérgio Frota, usando as suas redes sociais. Fim de ciclo. Sampaio Correa, por questões pessoais, chegou ao fim o ciclo do técnico Fernando Bastioli no comando do Sampaio Correa. A informação foi confirmada pelo presidente Sérgio Frota na tarde desta terça-feira, após reunião com o treinador. Aspas para o presidente. Deixo meu agradecimento ao Machiore, que é um grande profissional, pessoa de excelente caráter e que se empenhou ao máximo durante o período em que esteve à frente do Sampaio. Infelizmente, ele está passando por sérios problemas pessoais com o pai na UTI. Então, foi preciso encerrar o trabalho por aqui. Frisou, fecha aspas, frisou o presidente do Sampaio Correa. Frota confirmou que D. Jair Ferreira, auxiliar técnico permanente, assume o comando da equipe Tricolor até o fim da temporada. Abre aspas, ele diz, o D. Jair já está na casa, conhece bem o clube, jogou aqui e tem nossa total confiança para comandar a equipe até o fim da série B. Fecha aspas, completou o presidente do Sampaio Correa, Sérgio Frota. Lógico que o professor não fez um bom trabalho no Sampaio. Ele poderia, estendendo o seu tempo de permanência no Sampaio Correa, até ainda vir a fazer um bom trabalho. Mas, neste momento, talvez até mesmo esse problema com o seu pai tenha dificultado. Talvez o entendimento do próprio jogador, que entrou em um esquema totalmente, que não foi assimilado pelos atletas do Sampaio Correa. Como, por exemplo, Ferreira pelo lado direito, pela ponta. Você tirar o Micael do time, você não retornar com o Micael, você tentar fazer manobras, ter medo de jogar contra o Londrina. Uma sequência de esquemas que não deram certo no Sampaio Correa. Talvez se o Machiore tivesse apenas daquele time que não vinha perdendo no campeonato. Que vinha de forma invicta mesmo, sem ganhar, mas o Sampaio estava invicto ao comando do Márcio Fernandes. Era isso que a gente queria? Claro que não. O pior que pode acontecer para uma equipe no campeonato brasileiro é você empatar uma, empatar duas, empatar três. É muito melhor, você perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali. É muito melhor. Então, de nada, acrescentou oito pontos em oito jogos. Um ponto por jogo. Do Márcio Fernandes ao comando do Sampaio. E o Fernando, ele, no primeiro momento, poxa, nos deixou muito satisfeitos. Um técnico fazendo até bem a leitura dos jogos, no meu entendimento. Mas, depois dos dois jogos iniciais, o primeiro contra a Chapecoense, beleza, pura, um ajuste, o time voou. No segundo já teve mais dificuldade, que foi, perdeu, levou um a zero e depois fez a virada para cima do Vila Nova. E aí, na sequência, você pega o Londrina e você dá uma manobra radical que acaba degringolando tudo. Quer dizer, o time não assimilou nada no jogo onde era de primordial importância o Sampaio Corrêa ter partido para cima de um adversário desesperado. E o Sampaio dificultou todas as suas próprias ações. O Londrina achou que poderia ganhar o jogo e partiu para cima do Sampaio Corrêa, o time que veio se defendendo, literalmente. Sem encontrar o caminho das melhores opções de jogadas, das melhores escolhas. Tudo isso não aconteceu nesse jogo. E foi um esquema totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, que o Sampaio corria partindo para cima desse adversário. São pontos importantes que o Sampaio poderia obter fora de casa e o Sampaio Corrêa não conseguiu. Graças a Deus, o jogo diante do Ceará, o Luiz Daniel pegou um pênalti para o Sampaio Corrêa trazer um pontinho de lá. Então, ali, a gente começou a sentir do Londrina, depois do Ceará, as escolhas que não foram as melhores, as alterações processadas, às vezes, muito tardiamente. Pode até, em algumas oportunidades, as peças corretas, mas de forma tardia. As alterações foram processadas em alguns momentos. No Sampaio Corrêa não foram todos os momentos. Eu não estou tirando aqui a capacidade e o conhecimento do professor, jamais, jamais. Mas o momento era de troca. O presidente não tirou, o professor pediu para sair pelos problemas pessoais. Um tanto quanto melhor, porque não houve até um desgaste entre Sampaio Corrêa e o treinador Machiore. Mas era interessante que o Sampaio Corrêa pudesse dar, nesse momento, uma chacoalhada, diria, um choque de realidade. O Dejaí comandou o time contra a Ponte Preta e o empate de um a um. Daí, para a sequência de outros sete jogos, o comando já foi exatamente do Machiore. Muito bem, aqui está. Olha, o Fernando Machiore estreou contra a Chapecoense, 2 a 0. Vitória logo na sequência, nesses dois jogos que o Sampaio Corrêa realizou em casa. Vitória sobre Vila de Virada por 2 a 1. Aí foi para o confronto diante do Londrina, time 19º colocado. Perdeu o jogo por 1 a 0. Abdicou de jogar, não jogou o jogo. Grêmio, Novo Horizontino em casa, empatou de 1 a 1. Foi até aqui, perdeu pontos importantes, esse jogo diante do Novo Horizontino. Ponto importante, dois pontos, o Sampaio deixou de vencer em casa. Ceará, 0 a 0. Esse foi um pontaço e eu disse aqui, o torcedor que me acompanha, que acompanha o canal, sabe que a gente falou aqui. Um pontaço fora de casa. Foi o que o Sampaio, e da forma também que foi o jogo, com expulsão e tudo mais. E aí o Sampaio conseguiu trazer esse ponto positivo. Vem o Vitória, não perca o jogo. Não ganha, mas não perca o jogo. Esse era um ponto que a gente poderia dizer, pô, você está jogando diante do líder do campeonato. Você vai jogar contra o Criciúma, um bom time, um time bem treinado, um time que dificultou aqui ao Sampaio Corrêa. Ganhou o jogo aqui, por 2 a 0, você se recorda. Aí o Sampaio enfrenta o Criciúma e de novo o Sampaio ridicou de jogar. O Sampaio foi com uma escalação completamente estapafúrdia, errada, contra o time do Criciúma. Ora, se o Sampaio já acha que vai entrar em campo perdendo, lança o time para cima para jogar o jogo. E o Sampaio não se doou. O Sampaio faltando competitividade. Então esses aqui foram os jogos que o professor comandou no Sampaio Corrêa durante a sua estada. Foram sete jogos ao comando do Sampaio Corrêa e não acrescentou o quê? Somou aqui, são sete, oito pontos, mas perdeu pontos preciosos dentro de casa. Dentro de casa. Então foram três derrotas do Sampaio Corrêa no momento que a gente imaginou, pô, o Sampaio vai crescer e minimamente você vai ganhar do Londrina fora de casa. Você vai empatar com vitória, que seja um empate dentro de casa. Mas contra o Novo Horizontino você empatou de novo. E não foi nem aqui talvez pelos resultados, essa crítica maior nossa e também dos torcedores. Exatamente o fator escalação, o fator esquema de jogo, o fator competitividade. O Sampaio não está competindo. Se os jogadores não tiverem uma atitude diferente nesse jogo diante da Tombense, o Sampaio corre com sério risco. E vou torcer para que o Dejaí, que conhece o grupo, que é treinador permanente do Sampaio Corrêa, consiga fazer um jogo correto. Agora diante da Tombense, com as melhores escolhas, Dejaí, com as melhores escolhas, porque depois o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Ituano lá em São Paulo. Ele já foi lá em São Paulo enfrentar a Ponte Preta antes da chegada do Machioli. Então o Dejaí está bem encaminhado, é um técnico inteligente, já foi jogador, sabe falar a língua do boleiro. Então é por aí e a Bolívia querida está na luta, minha galera. Eu tenho aqui o Eloíri, o Pará, para falar no canal, o Leste Costa Narrador. Esses dois jogadores, eles são jogadores mais experientes. Ou um dos mais experientes que o Sampaio Corrêa tem, porque tem outros jogadores com mais tempo. Mas o Eloíri é uma referência. Aqui o capitão do Sampaio Corrêa é o jogador com mais jogos do time tricolor e ele passa aqui no canal também, dando o seu recadinho. Fala aí o Eloíri. Não tem como pensar em outra forma. Nós jogadores temos que entender que representa muito para o clube esse jogo, a permanência do Sampaio. Então é um momento de reflexão, também de ajustes. Temos que corrigir o que erramos e em casa não tem outra palavra a não ser vencer. Então dependemos da força do torcedor e esperamos fazer uma grande partida no Sampaio. Confronto direto, né, cara? Zerou, né? Isso é um segundo turno, onde vemos o primeiro jogo lá, mas isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil aqui. É um confronto direto e a gente tem que ser franco. A gente tem que querer mais, tem que estudar mais se quiser vencer essa partida. Volto a frisar, precisamos muito do apoio do torcedor nesse jogo. Está num momento difícil, mas ainda depende só da gente. Então tenho certeza que vamos fazer uma grande partida e se Deus quiser tirar o Sampaio dessa situação incômoda. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil. Feita com paixão e tradição que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro, a autêntica caninha brasileira e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, ligue para 98-815-6117. 8-815-6117. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. É, porque não é possível, Eloy, o Sampaio jogar tão ruim. O Sampaio perder, quer dizer, o interesse nos jogos. Porque é assim que ele estava vendo. O Sampaio perdeu o interesse nos jogos. O Sampaio não está jogando. O Sampaio está poupando jogadores para o jogo de ano da tombência em casa. Onde o Sampaio pode minimamente ir para cima do adversário, jogar e ir para a trocação mesmo. E aí trazer minimamente um ponto para casa. Então, o que mais dói em todos nós é o Sampaio não ter jogado, não estar competindo. E o Sampaio Corrêa precisa fazer isso, precisa mudar essa mudança de atitude. Ela é muito importante nesse momento. Eu tenho já o Pará. O Sampaio é extremamente importante para a permanência do Sampaio na Série B de 2024. A gente sabe da importância do jogo, da responsabilidade que a gente vai ter dentro do jogo nessa semana de trabalho. Eu acho que o Eloy foi muito bem nas palavras dele. E a gente que tem um carinho pelo clube, uma identificação, a gente tem a obrigação de falar isso. E pedir ao nosso torcedor que nos ajude nesse jogo, nesses quatro últimos jogos, nessas batalhas que a gente tem pela frente. Que o torcedor vá, que o torcedor apoie, que o torcedor confie na gente. Que a gente vai dar a resposta e a gente vai fazer de tudo para honrar a camisa do Sampaio, honrar o nosso nome e deixar o Sampaio na Série B desse ano. Eu acho que sim, eu acho que é como eu falei antes, a paixão do torcedor, a gente sabe o amor do torcedor pelo clube. E a gente espera esse apoio deles, eu acho que agora é a hora mais difícil do ano da gente dentro de uma competição. E a gente espera que todos eles, aqueles apaixonados mesmo, até quem não é tão apaixonado assim, vá no estádio para nos ajudar. Convide o amigo, a esposa, o sobrinho, a sobrinha para nos ajudar, porque toda ajuda vai ser bem-vinda. E a gente precisa dessa ajuda da arquibancada, para a gente dar uma resposta boa no sábado aí. E deixar o torcedor da Bolívia querido e feliz nesse jogo e nos próximos que a gente tem aí dentro da competição. Eu acho que o cansaço dessa viagem, de vamos jogar hoje, tem uma viagem de Chapecó até aqui, que não é uma viagem fácil. A gente tem que tirar proveito disso, mas não é isso que vai definir o jogo, não é isso que vai, né, vai ter sim um desgaste maior deles. A gente vai estar um pouco mais descansado, mas o que vai fazer a diferença mesmo é a nossa atitude, é o nosso querer dentro do jogo, dentro do campo. Como eu falei antes aqui, a gente espera que o nosso torcedor vá ao estádio, apoie a gente, confie a paixão deles, né, e a gente precisa deles nesse momento. E a honra nossa de deixar o Sampaio correr onde a gente pegou, né, que é na Série B. Então a gente vai atrás disso e esperamos tirar proveito desse jogo e dessa viagem do Tom Benz na mesma semana que é o jogo contra nós. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refri Center Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refri Center Refrigeração, Matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração. É verdade, esse é um detalhe interessante, né, além de ter atitude, que é o que o Sampaio Corrêa tem que ter, jogar cada jogo. Já era para estar sendo assim há muito tempo, a gente sempre falou, pô, o Sampaio tem que jogar cada jogo uma decisão. É guerra, não pode mais perder pontos, sobretudo dentro de casa. Se possível conseguir um ponto fora é de primordial importância. Mas nada disso valeu, né, em algum momento sim, em outros não, mas essa mudança que o Sampaio tem que ter é exatamente o que o Pará falou, de atitude, exatamente o que o Eloy falou, né. E deixar o Sampaio Corrêa na Série B é o mínimo, depois de um ano, que o ano do centenário do Sampaio Corrêa, que passa a ser o ano de sem ter nada mesmo, né, como disse aí o torcedor. Então, é isso, é nisso que o Sampaio Corrêa tem que focar nesse momento, para esse jogo e tirar proveito dessa viagem, dessa logística que a Tombense vai ter aqui para São Luís do Maranhão, onde vai enfrentar uma viagem ruim, com horas de aeroporto para poder chegar aqui em São Luís. O Sampaio Corrêa já está aqui, enfrentou agora, mas veio para cá. A Tombense jogou ontem, o Sampaio Corrêa jogou lá no sábado, né. Então, tem sim o Sampaio Corrêa que tirar proveito dessa situação, em cima desse adversário, que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil pelo que a gente viu jogar ontem, diante da Chapecoense, dando um salto positivo, uma passada larga, para sair da zona de rebaixamento. Quem pode travar a Tombense agora é o Sampaio, porque eles vêm numa sequência de quatro jogos, sem saber o que é derrota. São duas vitórias e dois empates. Mebal, alumínio, portas, portões e janelas em alumínio e vidro temperado. Jardim de inverno, instalação e manutenção do seu motor é com a Mebal. Próximo ao sinal do Coatrac, 3238-5050-98802-0326. Olha, minha galera, a camisa, não deixe de enviar o seu Pix para nós aqui. Sorteio da camisa vai acontecer no dia 5. E aí nós temos aqui a camisa tricolor do Sampaio e a camisa preta. Você é que escolhe. Na hora que você ganhar, aí a produção vai entrar em contato com você e aí você vai escolher. Esse que é a camisa tricolor, uniforme número 1 do Sampaio, se você quer essa linda camisa preta também. Canal rcnpix, arroba gmail.com. A inscrição é R$2. Cada inscrição que você fizer R$2, aquela história de quanto mais você mandar, mais chances você vai ter de ganhar. Os participantes até aqui, aumentou um pouquinho. Galera, muito obrigado. Quero agradecer a toda essa moçada aqui que daqui a pouquinho eu vou falar o nome de todos no final aqui dessa nossa conexão. Portanto, galera, fim de ciclo do professor Fernando Machioli ao comando do Sampaio Corrêa. E a gente lamenta que seja na situação pessoal, com seu pai internado e com certeza você não tem cabeça para trabalhar da forma que você gostaria. A gente torce pela recuperação do pai do professor Fernando Machioli. Últimos confrontos entre Sampaio Corrêa e Tombense, galera. Dá uma olhadinha aqui. Uma vitória do Sampaio Corrêa, um empate, uma vitória do Tombense. Os três últimos jogos aqui do Sampaio Corrêa ainda não é um raio-x total dos encontros desde a Série C, né? Lá atrás, quando o Sampaio Corrêa encontrou o Tombense, um pouquinho mais atrás, com a história dos confrontos. Mas nesses três últimos jogos tivemos aqui no dia 22 de abril de 2016, né? Ah não, 16 de abril de 2022, brasileiro da Série B, Sampaio empatou em 1x1. Depois se encontrou dia 29 de julho de 2022 também. Tombense ganhou de 3x0 lá em Tombos. E aqui, lá nesse jogo, nesse confronto agora do turno, Sampaio ganhou de 1x0. Me parece que foi lá que aconteceu o gol de quem? Não, não. Lá o gol foi do Ítalo, né? Com o Vinícius Alves, salvo engano, a única assistência que ele deu nesse campeonato brasileiro. Lançamento do Robinho, do Neto Paraíba, não me recordo bem. A bola quicou, espirrou, ele foi para a linha de fundo, não desistiu a ele e jogou bem nesse dia. Tocou a bola para trás, o Ítalo se antecipou ao zagueiro e fez o gol. Me parece que foi exatamente assim que aconteceu o gol. Então são confrontos equilibrados, né? Bem equilibrados mesmo, de Sampaio Corrêa e Tombense. E aí o Sampaio precisa desse resultado. Não tem outro resultado para o Sampaio Corrêa. É vitória, vitória e vitória. Agora, os ingressos para o torcedor, continua R$10, R$50, as cadeiras cobertas. Aí é sábado. Aí sábado tem aquela, tem a decisão da Libertadores e tal. Ah, pode ter prorrogação. Joga R$19,30. Dá muito bem para o torcedor ir para o estádio. Acompanhe. A rádio vai informar a todo instante. Você pode levar no seu smartphone, você pode acompanhar também. Vai lá no seu redinho que a gente vai também informar você. Então, não tem porque você não ir prestigiar o Sampaio no momento mais importante que o Sampaio Corrêa precisa. Esse jogo contra a Tombense, o jogo contra o Havaí, são os dois compromissos nesta temporada que o torcedor ainda vai ter oportunidade de ver o Sampaio. Então, só contra a Tombense, tendo a grande oportunidade de ajudar, de dar uma alavancada no Sampaio Corrêa e empurrar o time em busca dessa vitória tão importante. E depois o outro compromisso vai ser aqui, diante do Havaí, também o Sampaio precisando desse empurrão da sua torcida. Eu acho que é o momento, torcedor, ingresso barato, dá uma ajuda para o Sampaio Corrêa. O jogo é sete e meia da noite de sábado. Dá para, depois do jogo, comemorar uma vitória fora do Sampaio Corrêa, uma vitória, lógico, do Sampaio, comemorar na noite de sábado aqui em São Luís. E depois o compromisso é fora, diante do Ituano, porque o Sampaio vai a São Paulo pegar o Ituano, retorna para pegar o Havaí e depois vai encerrar sua participação no dia 24 de novembro contra o Esporte Clube do Recife. Esse jogo acontecendo lá na Ilha do Retiro. O projeto é educando com o esporte em Barreirinhas, com a lei de incentivo ao governo do Maranhão Equatorial Energia. Os momentos pedagógicos são fundamentais para incentivar os jovens a continuarem estudando. O projeto estimula a prática do estudo, pois entende que é por meio da instrução que o ser humano consegue definir e alcançar os seus objetivos de ascensão de vida. O projeto é educando com o esporte em Barreirinhas, Baranhão. Fala, galera, tá no ar. Por isso que a gente pede para você se inscrever no canal e aí você já pode fazer os seus comentários com a gente. Importante você se torne membro também aqui do canal Lácio Costa Narrador. Cleiton Lira. Verdade, falou tudo. Muita invenção, inventação. Ex-treinador. Vira a página. Vamos, Sampaio, agora a decisão. Disse aqui o Cleiton Lira. Isaac Abreu. Sei que o Sampaio não está no grande ano, mas a gente não vai cair. Sei que muitos querem que o Sampaio Corrêa caia, mas não vai ter esse gostinho. O Sampaio é muito mais forte do que vocês. Aí ele diz aqui, bando de fracassados e tal. Então, Isaac Abreu. Tá me indignado porque o Isaac é Sampaio Corrêa indo e voltando, né Isaac? É isso aí. Vamos para o campo. Vamos para o jogo, Isaac. Apoiar o Sampaio Corrêa, meu irmão. Eliseu Fraçom Borges dos Santos. Cara, Tom Benz vai ganhar o Sampaio. Eu acho que ferrou para a Bolívia. Escreve aí. Rapaz, eu não quero nem escrever. Porque eu acredito que o Sampaio dá a volta por cima. Viu, Eliseu? Eu acredito, rapaz. E vai dar a volta por cima, se Deus quiser. Agora, Tom Benz jogou bem. Contra Chapecoense. E fora de casa. É o que eu digo. A gente tem que jogar fora de casa. Não, porque em casa vamos poupar jogadores fora. Pô, você já está entrando achando que vai perder o jogo. Não pode acontecer uma coisa dessa. O Arnes diz aqui o seguinte. Agora tem motivo para jogar. Antes não tinha para subir. Agora é permanecer. Jadilson, o treinador é... É, rapaz. Bagunçou a defesa tirando o Mikael do meio campo. Que dava suporte na frente da zaga. Tirou o Henrique Rafael do ataque. Não tira o Ítalo do comando do ataque. Jogador que joga com chuteira de 50 quilos. Quando se tem o jogo mais leve, mais rápido. Fora as bizarrices. Jogando com Ferreira e Vitinho de atacantes. Acho que o elenco do Sampaio não é tão difícil de se escalar. Diz aqui o Jadilson Costa. Valeu. O Claudio Araújo diz que o Sampaio é time de Vaz. É o Claudinho. Não é para tanto, irmão. Mas o Sampaio está prezando de dar uma organizada melhor nas contratações. É de Milson Caetano. Agora vencer ou vencer, não pode nem pensar em derrota. Essa defesa do Sampaio é terrível. Rui Marcos. A Bolívia vai ganhar da Tombense. Vai ganhar, se Deus quiser, Rui. A Bolívia irá ganhar da Tombense. Ele repete aqui mais uma vez. E eu quero agradecer a tua participação. Não esquecendo o sorteio da camisa que vai acontecer. A camisa preta ou a tricolor? Qual é o que você quer das duas aqui, hein? Se você ganhar, a produção manda que você escolher. A sua inscrição vale dois reais. Os participantes são estes aqui. Aí, aquela história. Vale dois reais, uma inscrição. Mas se você quiser participar mais vezes, aí você que sabe. Tá bom? Dez reais, por exemplo. Você manda. São cinco vezes o seu nome inscrito no momento do sorteio. Canal lcnpix.com. Fique à disposição para enviar seu pix. Quero agradecer aqui a Expedito França, Assunção de Maria Correia, Rodrigues, Hilton Santos, Fonseca Ribeiro, Adesiona da Silva Teixeira, Nível do Santos Conceição, José Ribeiro de Mesquita, Francisco Pinto Lima, Frederico José Martins de Souza, Nelson Almeida de Oliveira, Sara Vitória Rocha Brandão, José Manuel dos Santos, Moacir Loureiro Pegado, Mirtes MF Correia, Luiz Carlos T. Freitas, Alessandro Pereira de Freitas, João Anderson P. Biguens, Rui Marcos Moreira Júnior, André Isia Ferreira Abreu. Muito obrigado, minha galera. Tá chegando a hora do sorteio e eu quero contar com essa força, tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Não deixe de se inscrever de graça, não custa nada. E você fortalece a gente. Acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha, muito legal, para o fortalecimento aqui do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui, porque eles fazem o seu comentário, o seu ouvido aqui e a gente bater um pouquinho esse papo. Grande abraço, fique com Deus e até mais.